É um homem feliz. Eu não sou, não. Nunca sabe. Os felizes são os indivíduos. Ou são estúpidos, não é? Ou nunca repararam em nada. Muito obrigado, Manoel da Fonseca. Os espectadores, deixe-me estar aí só mais um bocadinho. Os espectadores, chegamos ao final deste encontro maravilhoso com Manoel da Fonseca. Ficamos à espera do livro que ele diz que está a escrever, mas há seis ou sete anos que promete. Ficamos aqui todos à espera. Transcrição e Legendas Pedro Negri